Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje eu queria fazer algo diferente. Não é à toa que eu fui lá na loja de eventos, comprei o último fragmento que eu precisava pra colocar os nossos bárbaros evoluídos. Basicamente, no começo, quando eles vieram, ninguém dava nada por eles, até porque a pirotécnica e o gigante real estavam super apelões. E depois que eles foram nervados, perceberam o real potencial dessa carta, que ainda assim tá muito absurda de forte, vocês vão ver nesse vídeo aqui. Inclusive, eu mantei esse deck justamente pra testar a capacidade máxima dos meus bárbaros evoluídos. Por quê? Bom, basicamente o Maior Cavaleiro é uma carta muito chata, onde o inimigo tem que gastar muito elixir pra defender se ele não souber defender direito. Então, aí que entram os bárbaros evoluídos. Eu vou começar sempre ciclando eles pra ter a evolução deles na mão, e quando o meu inimigo gastar muito elixir, é só dar cair eles na ponte e a gente vai ver o desastre que isso vai causar. Mas, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, bora pras partidinhas. Lembrando que eu tenho um código de apoio da Ana Lodge do Clash, então se você for comprar o passe ou qualquer oferta, não esquece de usar o código RIC. É de graça e me ajuda demais. Engraçado, né? Ninguém nunca usa fornalha. Aí eu coloco os bárbaros no deck, puff, e aparece. Em pleno Mega Royale, o cara vai me acumular tropa. Aí não dá, né? Como que você defende agora? Não defende. Vai, fi, vai moscando. Hoje eu tô pico CT do Flamengo, preparado pra luta. Bota fogo, bota fogo. Se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha ligado um 9-3 antes de começar a jogar. O cara tá simplesmente incendiando a partida. Não tem graça nenhuma, Dule. Nossa, o Mega Cavaleiro é uma carta ridícula de forte. O bicho defende tudo muito fácil ainda. Custa sete? Custa sete, mas vale a pena. Repertório novo, papai! Fazendo o que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha, você arrepiou Agora é difícil dizer o que que tá mais forte nesse deck Se é o Mega Cavaleiro ou os Bárbaros Evoluídos Se bem que os Bárbaros Evoluídos praticamente levaram atoes sozinhos Só que o Mega Cavaleiro levou atoes sozinhos Então a gente fica naquela equiparância, né? De qualquer forma, se você gosta de decks de Mega Cavaleiro Ou decks bait, isso aqui cabe muito bem Porque além de ser um bait de flash, ele também é um bait de fire Ou seja, você pode ciclar ele muito rápido Atacar muito ferozmente E seu inimigo não tem como defender E se ele defender, tu ataca outra linha Aí ele não tem como defender Se me respeita, hein, vagabundo Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Rapaz, se eu fosse corredor, nem da mão teria saído A situação foi feia pra ele Não foi bonito de se ver, não Na verdade, foi lindo, cara Maravilhoso Taca a outra aí pra você ver Você está me desafiando, ué? Pior que jogar de Mega Cavaleiro é divertido Eu super entanto pra quem usa Eu usaria? Usaria, sim, tô, né? E eu tô cansado de fingir que não usaria Cara, essa evolução é ridícula Esses bárbaros e os cavaleiros estão disputando pau a pau Pra ver qual é mais ridículo E os bárbaros estão ganhando por pouco, hein? A torre não durou dois segundos Pô, a torrezinha acertamente tá precoce, hein? O potencial dessa carta é impressionante Eu acho que se eles pegarem um golem de frente Pau a pau, assim, no soco pra debuiar, filho Eles debuiam ele em menos de três segundos Porque o que aconteceu com a torre ali é natural, filho Ficou enfurecido, tomou a bola de fogo na cabeça Mas não morreu e quebrou a torre Isso que eu acho maravilhoso Vamos ser sinceros aqui Pra mim, lógico que ele tá balanceado É só meu inimigo não gastar bola de fogo Que ele não vai tomar bárbaros na ponte Também, ele gastou muito elixir pra cautelar o meu cavaleiro Logo, eu sou catiço Ele tava sem elixir Os bárbaros devolos estavam na mão Falei, por que não tacar na ponte, né? O que pode dar errado Como vocês viram, deu certo Tadinho, só deu um hit E ainda foi de dó das minhas tropas Que falou assim Ah não, cara, deixa ele bater uma vez Só pra não ser um desperdício de elixir a toa Qualquer coisa a gente resolve depois no RH Parabéns a todos envolvidos A pirotécnica simplesmente não tanca um goblin lanceiro Apaziada, não tem jeito É o novo meta do Clash Royale Simplesmente gigante real com gigante esqueleto Se tu me falar que não é uma combinação bombástica Meu nobre, tu tá mentindo Calma aí, como assim o bombardeiro de trás? Será que ele tá, sei lá, preparando um combo? É, infelizmente eu tenho uma má notícia Infelizmente as barbas evoluídas É muito melhor que o gordão Mas quem pensou que ela tava Depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Porque errado você tá E a partir desse momento A cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Panqueira de carteirinha E tudo que ela faz É as invejosa imitar Tá solteira, mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração Não entra mais visitar Se ele disse que não te... É, cara, essa aqui com certeza é a melhor evolução Muitos vão falar sobre o cavaleiro Só que os bárbaros pra mim são mais completos Por exemplo, além de defender muito bem O ataque dele é um absurdo, cara O gigante real não durou 3 segundos ali na defesa E a toa do cara não durou 3 segundos no ataque Não tem como você parar isso sem ser no feitiço Ou com uma toa e bombas Ou com muito Mas muito Então, cara, de verdade Essa carta tá muito gostadinha de se usar Tu pode até achar que o cara é maluco Só que você não pode dizer que o combo dele não é original Lembre-se sempre Os diferentes serão lembrados A cara foi um trade da hora Vai, ele gastou um tronco pra matar um esqueleto Faria o mesmo O que é engraçado que eu tô percebendo aqui O cara colocou mini peca Colocou príncipe Colocou tudo pra calterar meu mega cavaleiro no mesmo deck Só que, tipo assim Cadê sua condição de vitória, meu querido? Aí não dá, né? Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Baixei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina Bom, eu acho que pra veredito final A gente pode dizer sim Que essa é a melhor evolução do Clash Royale Se a gente for levar no quesito X1 Com toda certeza ele ganha de qualquer carta terrestre Seja de esqueleto, seja peca, seja mega cavaleiro, seja golem Qualquer coisinha Talvez um mago ali funcione pra matar ele Só que no X1 com certeza ele perde Contra ele o cavaleiro não tem chance de gancho real Nem bate na torre A pirotécnica talvez cautere Mas depende do posicionamento dela Os guardas tem maior número Só que ali com a fura eu acho que nem eles tancam O morteiro, tadinho, é O morteiro é cliente Não tem nem o que falar Então com toda certeza Essa é a melhor evolução do Clash Royale E agora bora pro nosso querido DVD Desafios e decks diferenciados Então se você tem um desafio, algum deck ou qualquer coisinha pra mandar pra mim Não esquece de escrever aqui embaixo nos comentários Que eu tô pegando com maior quantidade de likes pra levar lá pros shots E também aqui pro fim do vídeo Então já comenta aí seu deck ou simplesmente apoio um deck que você quer ver aqui no canal Dito isso, bora pra partidinha Joga com todas as cartas que tem o mesmo custo Tá bom Peraí Peraí Apega essa peça aí Viu? Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro Eu Tropa do portão É, não tem jeito nesse deck que os esqueletos fazem a festa Spooky, scary skeletons and shivers down your spine Shriek As luzes tão piscando, jockey box tocando, amado Batista e o pau tá quebrando É, nem tudo é o que parece Na teoria mil maravilhas Mas na prática não funciona Tá aí a prova Quantidade ganha de qualidade sim Ou não também Se ele tivesse uma Valkyrie é meio que ferrou, né? E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho de ativamento Pra não pedir nenhum conteúdo novo que eu vou fazer Tá aí se poder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso Um forte abraço E até o próximo vídeo